E aí pessoas, tudo bem com vocês? Sei lá, algumas pessoas me deram alguma ideia de fazer um vlog Porque eu sempre tô me rindo de alguma coisa, sei lá E é 8 horas da manhã, cara E eu tô aqui tentando fazer um vlog Não sei se eu vou conseguir, mas beleza Eu recém acordei, cara, não ia nem cabelo, não vou arrumar nada, velho Tô pouco me fudendo pra vocês Ah, tu tá rindo, né, filho da puta? Foi tu que me deu a ideia, vem aqui fazer, então Vou falar sobre coisas que incomodam, cara E não são poucas, meu amigo, não são poucas Incomoda a pessoa que cutuca, cara Sabe os presos, tá ligado? Fica só cutucando, cutuca o cu vai ser bom, cara Não é, meu Pra que fazer isso, cara? Indigna demais, demais, demais Poxa, é uma mina de flor, cara A mina vai ficar muito puta, cara Poxa, sério, é muito nada a ver Imagina se chega na balada E aí, Flora, o que é que passa no meio dessa noite? A gata nem te responde, tá ligado? A gata nem te responde, ela só vai Tu vai olhando e ela vai indo Só ficou com aquela cara de cachorro sem dona, assim Acabou A noite acabou, tô Noite, vida, tu não tem mais rede social, não tem mais nada Acabou ali, velho Nunca mais vai pegar mina na vida Porque ela vai espalhar pra todas as amigas dela Fudeu pra ti, cara Fudeu Caramba, eu queria tocar nesse assunto, velho Ô, mas telefone de funkeiro, velho Ô, nada contra, sério Ser fone de funkeiro tem tudo, cara Tem ar-condicionado, tem micro-ondas Mas não tem uma porcaria de um fone de ouvido, cara É dois fila no I-99, velho É dois fila, por que não compra? Por que não compra, cara? Eu não sinto mais raiva, cara Ô, sério mesmo, eu não sinto mais raiva Eu sinto pena desses caras Não é só funkeiro também, né, velho Porque tem uns retragados aí que ficam andando de bicicleta Porque eles ficam com o celular, assim Só tem um lanterno, celular e MP3, né E fica assim Que somzeiro, assim, velho Bom, uma beleza que ele som, né, cara Preciso escutar aquela bosta O que é que incomoda É pessoas que fazem isso pra se aparecer, velho Tá ligado aqueles magrinhos? Só o risco fedor, tá ligado? Coloca aquelas regatinhas do Van Diesel, tá ligado? As correntes do Snoop Dog, manja? Pois é, cara Ô, caminha assim, tá ligado? Pescoço quebrado, parece Entrou um cardinho, assim Caminha assim no meio de todo mundo Parece que vai dar em todo mundo, né, cara? Ô, é muito a rir Não chega nem a incomodar, cara Tu olha assim e tu já começa a rir na hora, velho O cara pergunta Ô, meu, pra que eu ando assim? Não, é moda, cara É moda andar assim É moda Beleza? Pegar aquela corrente e prender meu cachorro depois Beleza? Eu não sei se ficou bom, cara Porque é a primeira vez que eu faço isso Não sei se vai ter mais também Mas divulga aqui embaixo E curte pra mim, por favor Valeu!